Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja boa, quem não tiver, calma Que eu vim aqui hoje pra dar conselho pra vida dos seis Pra dar pitaco na sua vida Pra eu me enfiar no meio dos seus problemas, Fubá Porque, ói, se não for eu, seis definha Então eu preciso dar pitaco Muito obrigado a vocês que me assistem direto, né? Tem gente que foge Tem gente que aparece aqui hoje, depois desaparece É que nem aqueles gatos Sabe gato, quando vai embora, você não sabe mais do gato Depois de um tempo volta outro gato Eu não gosto de vocês façam isso Eu quero vocês aqui todo dia, eu tenho ciúme dos seis, Fubá Quando vocês somem aqui do canal, eu fico com aquela música na minha cabeça Quem será seu outro amor? Daí depois, de repente, eu vejo comentário dos seis lá em outro canal Falei, não acredito que ela tá me traindo Daí vem o resto da música na minha cabeça Por que me traiu desse jeito? Vocês lembram dessa música? Um beijo fazendo sensível Gente, então aí é o seguinte Vou dar conselho hoje pra vocês aqui Tem problema que, ói, tem problema que é difícil Tem problema que já vai deixar claríssimo da pessoa mesmo de resolver E tem problema que, bom, calma, calma que vocês vão ver Antes de começar a aconselhar, Fubá, se inscreva no canal É importantíssimo que vocês se inscrevam Fica louco de feliz de se inscrever, viu? Se inscreva mesmo Nossa, esse vídeo é clandestino Você não sabe que eu sou capaz, você não mexe com diabético, viu? Então vocês se inscrevam Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui do canal Ele vai touchar mais dito no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos aconselhar, querido Venha na minha que vocês brilham Oi, Fubá Tenho 17 anos e preciso de um conselho seu O que o fato de eu gostar de quem não gosta de mim Eu me envolvi com o menino que só quer aquilo comigo e mais nada Porém, estou gostando dele Ele já disse que não quer nada além disso Já falei pra ele que gosto dele E ele me disse que não quer nada Só o negócio mesmo Mas não consigo desapegar O que eu faço, Fubá? Se valorizar, né, querida? O menino já disse que não quer nada sério Tá sendo sincero Ó, e você dê graças a Deus Então a curva é sua Não adianta procurar goiaba e limoeiro Aliás, você tá caçando chifre em cabeça de cavalo Foca nos seus estudos Você tem 17 anos ainda Tá cheio de homem por aí Eu tenho certeza que esse não vai ser o último Você vai se apaixonar por vários E a vida é assim, querida Até quando você tiver véia, você vai estar apaixonada Vai por mim Que daqui a pouco você esquece esse Olá, Fubá do céu Moro há 18 anos próximo a uma escola E as crianças vivem apertando a campainha da minha casa E saem correndo Até aí beleza Fiz muito isso quando criança Mas há um ano estão chutando meu portão Colocamos câmera em frente à minha casa E vimos quem são E mais outros vizinhos estão passando por isso Por mim, eu iria na escola mostrar a direção O que os alunos estão aprontando Mas não tenho certeza se isso é certo Me dê um conselho, por favor Ó, você vai no açougue Você pede um osso de boi desse tamanho Que lá tem osso de boi que eles dão pra turma Veste uma banda de uma calçadinha esvéia no osso Pega um tênis véio também Põe na ponta do osso Chasqueia ketchup por cima Pendura lá no portão E põe a praquinha escrita assim, ó Essa aqui foi a perna da última pessoa que chutou meu portão Não, mentira Ó, se você tem a filmagem também Você não deve mandar pra escola Porque os alunos, a partir da hora que eles saíram da escola Não são mais alunos, são cidadãos Então você pega essa gravação Você leva na delegacia Porque se a família não dá educação Quem sabe a polícia não assuste, né? Eu, você, fazia isso Ah O que fazer com vizinhos que cuidam da nossa vida Quando saio na rua me olham como se fosse celebridade O que eu faço, fubá? Começo a pedir dinheiro emprestado Toda vez que seus vizinhos te olharem Vocês vão lá e pedem o dinheiro emprestado pra eles É questão de dia, fubá É questão de dia que a hora que vocês saíram Vocês vão desviar o olhar Que eles têm medo de você pedir de novo Vai por mim que funciona Ai, coceira do ouvido, senhor Eu não tenho pai Pra que gostoso coçar, né? Fubá Meu namorado não tem muito interesse em coisar comigo O que devo fazer? Passa coisa na cara dele Se ele não se animar Significa que talvez ele não goste muito da coisa Ó, você tem que conversar com ele, né? Explicar o que que tá acontecendo Perguntar, né? Porque se vocês são um casal Vocês dois têm que resolver isso junto Sende e pergunta pra ele o que que tá acontecendo Os gatos dos vizinhos vêm bater na minha gata Que é castrada O que eu faço? Já tentou colocar sua gata no karatê? Daí ela aprende a se defender Não apanha mais Não mentira Ó, é conversar com o vizinho Eu acredito que não adianta Ou raça que não adianta Eu tarde conversar com o vizinho, né? Eu, se fosse você Arrubava um revolvinho daqueles de água Sabe aqueles que você aperta o gatilho e sai água? Quando o gato aparecer Se chasquer água no gato Apareceu o gato Se chasquer água Apareceu o gato Se chasquer água Com o tempo Você vai tá boa de mira E o gato vai aprender Que se aparecer na porta da sua casa Ele vai tomar banho Faça isso, boba Fubá Na sua opinião Por que você acha Que tem tanta gente sofrendo Atualmente Principalmente os adolescentes Os quase 18 anos, né? Os adolescentes mais velhos No caso Mas pode falar Dos adultos também É falta de um loto pra carpir, né gente? Falta de uma casa pra limpar Falta de uma louça pra lavar Que quando o adolescente Tem suas obrigações Além do estudo Ele não tem tempo Pra pensar em sofrimento Quer dizer Se foi esse tipo de sofrimento Que eu tô falando pra vocês Assim, sabe Adolescente que fica triste do nada Se foi isso, Fubá Porque existem outros tipos de sofrimento Que você pode tá passando também Se esse for o caso Eu preciso que você Seja mais clara aqui pra mim Eu preciso de detalhe Eu preciso saber O que que tá causando Seu sofrimento Se é alguma coisa Que essa família tá fazendo Eu preciso de detalhe, Fubá Se for só Aquelas tristezas que eu falei Uma vassourinha Um rodo vai resolver Mas escreve um detalhe pra mim Fubá Meu amigo é empresário E montou uma casa De meninas puras P-U-T-A Pura Em uma cidade De 5 mil habitantes Acontece que os maridos Das mulheres casadas Andam frequentando O local E deixando Até vale alimentação No local A mulherada descobriu E deram a surra Do meu amigo empresário Já é a segunda surra Que ele toma O que ele faz, Fubá Fecha a casa Ou continua apanhando Pois o negócio Tá rendendo Ó, o seu amigo Tem que entrar no karate Junto com o gato Do comentário anterior aqui, né Que é pra aprender A se defender Olha, o que ele tem que fazer É denunciar essas mulher Que vivem brigando na rua Que se o marido delas Vão na casa de saliência A culpa não é do dono da casa A culpa é das mulher Que não percebe Que os maridos Não valem nada E continua Quaze Fala pra ele pegar o nome De uma por uma E denunciar na polícia Ah, correndo atrás De homem que não presta Quer brigar por causa disso ainda Ô, raça Gente, não tem polícia Nesse lugar que vocês moram Não, pelo amor de Deus Se bem que polícia Tem hora que você chama Eles não veem, né, fubá Eu, você, dá uma de louca Pegava um pedaço de ferro Uma corrente Alguma coisa Hora que começasse a gandaia Eu pegava o ferro E jogava lá no fio da força Vai pivocar tudo Tira seus eletrodomésticos Da tomada, viu Que daí você torce Pra queimar o sondeio Que se não queimar Pelo menos vai apagar Tudo na luz da rua Daí sossega o facho E você dorme em paz Ah, tem hora Que tem que dar uma de louca Sim Fubá, me ajuda aí O que eu faço Pra tomar a coragem De voltar a caminhar Tira a roupa E se olha pelada Do espelho Não tem motivação melhor Fubazinho O que fazer Quando a sua família Pensa que você É um caixa eletrônico E pede dinheiro Toda hora Eu me sinto mal De dizer não Mas o dinheiro É muito suado Mais de 12 horas De trabalho Não me parece justo Faz uma praquinha Escreve assim, ó Máquina manutenção Funcionando apenas Pra depósito A partir de agora E pendura no pescoço Ó, e você tem Que aprender a dizer não A palavra não, gente Parece ser difícil Da gente dizer Mas é libertador Na hora que você aprende Não adianta nada Você agradar os outros A troco do seu desagrado Diga não Fala que não pode Se você não tem coragem Vê tua desculpa Mas não dê Cada vez que tem que ir Cuidar do meu pai 88 anos com Alzheimer Me dá um ataque De ansiedade Eu nunca tinha isso Mas eu tenho que ir Porque não temos condições De pôr ele no asilo O que eu faço, fubá? Tô sofrendo Pois nem tenho muito amor E afeto por ele Devido à criação Ó, o fato de você ter Pelo menos consideração Com o seu pai Não quer dizer Que você não deva cuidar Da sua saúde Se cuidar dele Da ataque de ansiedade E não ser Você tem que cuidar Desse assunto também Você tem que olhar E ir na sua cidade Se ele não tem Uma casa de idosos Pra te ajudar A cuidar dele Assim você pode Cuidar da saúde dele E cuidar da sua saúde também De repente Eu não sei se você tem irmão Precisa saber de detalhe também Pra revezar Quem cuida Não sei, fubá Você não pode deixar De cuidar da sua saúde Por causa dos outros Senão daqui a pouco Fica os dois doentes E daí Quem que vai cuidar? Vizinhos com muito cachorro Um verdadeiro canil Ninguém dorme de noite Nem escuta outra coisa de dia O que fazer? Gente Você realmente Tá com problema Esse é problema Pra mim Sabe por quê? Porque quem faz Canil Quem cuida de bastante cachorro E faz isso Porque eles tem dó E quer cuidar dos cachorrinhos Só que por outro lado Cachorro realmente É um bicho barulhento Ainda mais quando eu junto Um monte Meu Deus do céu Aquela atenção que vira Eu acho que toda cidade Devia investir Num canil na prefeitura A prefeitura Devia fazer um canil Pegar os cachorros Que tá andando pra rua Castrar Cuidar Mas no seu caso O que você pode fazer Menina do céu Eu fosse Mudar de casa Não tem o que fazer Se você puder mudar Mude de casa Eu não acho que é justo Mas não tem o que fazer Cachorro é barulhento Fubá do céu Quando eu saio de casa Vejo muitos cachorrinhos Abandonados Judiados Meu coração até dói E não sei o que faço Porque não posso ajudar Às vezes perco até a vontade De sair de casa O que faço Fubá? Ó Dá no que eu acabei de falar Aqui no comentário anterior Eu acho que nós Fubá Como cidadão O jeito que vota Tem que começar A pressionar os vereadores A criar canil na cidade Que daí vai castrando Com o tempo Só nos cachorros da rua Pelo menos diminui Ou você pega esses cachorros Da sua cidade Põe os lacinhos neis E põe tudo lá no canil Que é vizinho Da comentário anterior Aqui Mentira gente Eu não sei gente O que que faz Eu só posso pensar Que é um problema público Que o gerador Prefeito Sei lá Tem que ajudar Oi Fubá O que fazer Quando seus vizinhos Vivem perguntando O porquê você não trabalha Se você namora Se você é casada O que faço Pelo amor de Deus Me ajuda É uma preocupação Com a minha vida Que não tem fim Beijos Arruma um bode preto E cria ele no seu quintal Quando alguém vem perguntar Isso de você Você fala desse tipo Eu casei com aquele bode preto Ali ó Por isso que eu tenho dinheiro direto Faz até um zóio assim Meio estranho Daí você continua Agora eu vou começar A oferecer Pro bode preto Língua de vizinho curioso Que é um sacrifício Pra eu continuar tendo dinheiro Ah querido Agora você falar isso Eu não dou dois dias Pra assumir toda a curiosidade Desse povo Eles não vão nem olhar Mais pra você Mentira ó Gente Você não pode dar ouvido Pra essas coisas Que se a vizinha Para pra perguntar Porque você para pra escutar Aprenda a passar reta Fubá do céu Cheguei garantindo Minha vaga de fiel Aqui no melhor canal do youtube Me ajuda com a Incrênica Trabalho para uma mulher Racista Preconceituosa Não gosta de negros Gordos Ou analfabetos Resumindo Não gosta de pobre Vive se achando A mais linda de todas Já tentei sair da casa dela Já tentei dizer Que não quero trabalhar com ela E pra ela Ela me faz mal Me faz sentir A pior pessoa do universo Já quase me bateu Tacou garrafa na parede E já me humilhou muito Só que por mais Que eu falar Que não quero trabalhar com ela Ela vive no meu portão Por favor Me ajude nessa Pois você grave O showzinho dela E leve depois A gravação na delegacia Departe boba E arrase na indenização Depois você vai viajar Pensar na sua vida Olha Eu vou ser sincero com você E me desculpe com a sinceridade Mas você tem que criar Vergonha na sua cara Você tá passando por tudo isso Você tá lá ainda Eu tenho certeza Que tem muitas casas por aí Que adoraria ter o C Trabalhando com eles Você não precisa passar Por isso não querida Abre a geladeira dela Come tudo que você tiver com vontade Tudo que você tiver direito Fecha a geladeira Olha pra ela Fala assim ó Tchau querido Nunca mais vou voltar Você tem que criar vergonha Fubazinho O que eu faço com as vizinhas Pedindo pix pra comprar fralda Agora é moda Tá pedindo pix Me aconselhe Por favor Te amo Eu fingi que não tava nem escutando Mas se você tá com dó dela Você vai lá na farmácia Você compra uma calça prática Quatro fraldas de pano E dá na mão dela Fala tá aqui ó No meu tempo não tinha pix No meu tempo tinha torneira com água Que na hora que sujar a fralda Você vai lá Você segra Você lava Que daí a hora que você cata a nova Povo folgado né Em vez de correr atrás de homem Pra fazer feed Devia correr atrás de serviço Deus o livre Fubá Quero me casar de novo Mas o problema é que eu não consigo Me interessar por ninguém O que eu faço? Casa com um homem rico Se você não consegue se interessar por ninguém Quem sabe você não se interessa pelo dinheiro Vai resolver seu problema em Paris querido Ai acabou aqui Fubá Acabou o conselho Gente esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham se considerado Aconselhados e arrasados Eu adorei aqui saber da vida dos seis Logo eu volto dar mais conselho E muito obrigado por ter me assistido Viu? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos pra vocês Fuse e refuse Tem mais de mil vídeos Pra vocês assistirem aí Deu um fuzado Que você vai achar um vídeo Do jeito que você gosta Traga mais gente pro canal Ajude o canal a crescer Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assiste um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá Você pode estar sofrendo Na vida dos seis Mas eu tô aqui pra aconselhar Tchau até o próximo vídeo